Três minutos, primeiro tempo, 0 a 0. O goleiro não saiu, ficou no meio do caminho, olha a chance na batida. De cabeça, Lima mandou pelo alto, perdeu a oportunidade para fazer o primeiro gol do Atlético. E aí vem o Atlético, olha o cruzamento, a bola para o Paulo Henrique na área, sobrou, vai pintar o gol. Gol do Atlético, Marcinho, camisa número 10. Aí vem o Renan, lançamento longo para Marcinho, a livre ali pela meia. Alimpou a jogada por cobertura, pôs o goleiro René para trabalhar. Galvão ameaçou partir ali pela meia esquerda, ele traz a bola, vai sozinho. Galvão, olha só, dominou, pode marcar, bateu. Gol do Atlético! Galvão, desencanta, quebra a maldição da camisa 9 do Galo. Tirou Edson Borges. Tocou para o Paulo Isidoro, de novo Edson Borges, invadiu a área, era a chance! Gol do América! Edson Borges, o artilheiro do time Potiguar. Vai para cima do Vinícius, ganhou a área, levou bem, olha a chance do América. Pintando o gol do empate, a chance, Paulo Isidoro bateu, salvou Marcos! Marcos, partiu Paulo Isidoro, recebeu livre, pode marcar, bateu fraco, salvou Vinícius! Alvão está livre lá do outro lado, Paulo Henrique no lance individual, balançou o corpo, perna esquerda para Rafael Miranda, para Marcinho, vai marcar! Gol do Atlético! De novo, Marcinho! Partiu o Coelho por cobertura, a bola passou perto, muito perto e foi embora. Thiago Feltri, bom lance, partiu para a área, invadiu, pode marcar, linda finta, bateu para o gol, espalma, René! Aí vai trabalhando o Souza, perna esquerda, bateu, pegou bem colocado o Diego. Olha o Marcinho, dominou de frente, passou o Thiago Feltri, a bola é boa, dominou na área, olha a chance para o gol, bateu, cruzado, direto para fora. Toma Lima, tem mais Atlético, bola para o Marcinho de cabeça, defendeu o René! Bem no dia 13 para o Vasco, por 1 a 0. Olha a chegada do Atlético, é bom lance, bola para trás, para o Marcinho, arrumou para Leandro Carrijo, vai marcar! Gol do Atlético! Leandro Carrijo, camisa número 17!